Esse é o DJ Douglas Antunes, o brabo do YouTube Bom na bunda, bom no peixinho Bom na bunda Tem uma nova, tem uma nova Jogando, 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 jogando Tô da voz que nois é o trem mesmo Mão no peitinho, mão na bunda Solta a voz que nós é o trem mesmo Mão no peitinho, mão na bunda Solta a voz que nós é o trem mesmo Tem uma dose, tem uma dose, tem uma dose, tem uma dose DJ, vô, 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 vô Foi novinha, foi novinha Mão no peitinho, mão na bunda Mão no peitinho, mão na bunda Mão no peitinho, mão na bunda E aí E aí E aí E aí E aí Amorim 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 É o baile que é o fervo vem pinando esse bum Vem pina, vem pina nesse bens, 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 bens Põe esse é o ponte da Feu Põe esse é o ponte da Feu Tu peu, 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 peu Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando É o baile que é o fervo Vem pina nesse bumbum Vem pina nesse bumbum É o baile que é o fervo Vem pina nesse bumbum Vem pina nesse cem Vem pina nesse bumbum Peu, 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 peu Oi esse é o ponte da Feu Feu, 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 peu, 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 peu Rodinha 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 No meio do Baile Botando as mão pro alto, vem junto com a Emissimax Botando as mão pro alto, vem junto com a Emissimax desse jeitinho ó Faça a rodinha no meio do bali Vai na frente, na bem N's, na bem N's, na bem N's Na bem N's, na bem N's Minha gente, minha gente E agora os imbequentes, 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 eles têm sua razão Agora vai, agora vai, agora vai, 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 vai Faisa, 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 Faisa Música É nós, tipo Colômbia, tipo, tipo, tipo Colômbia A Colômbia é... Música Toma, toma, toma A Briseca É nós, tipo Colômbia, tipo, tipo, tipo Colômbia Na Colômbia, é Música A Briseca É nós, tipo, 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 tipo Colômbia Na Colômbia, é Lá na alta é um perigo Lá na alta é um perigo Hoje eu vou acabar contigo Vocês estão curtindo O DJ Douglas Antunes Música Música Não a Alfa é um perigo Música Vá sentar no poste Quando aquela se amarra caramba, a gente me fode Vá sentar no poste Tenta no poste Dimentou meu nome, senta no poste Dimentou meu nome, senta no poste Vá sentar no poste Vá sentar no poste Vá sentar no poste Boto na buatona, boto na bução Boto na buca, boto no porto, no espiro do mundo Boto na bução, menina, menina, se envolve Lá na alta é um perigo Lá na alta é um perigo Hoje eu vou acabar contigo Nunca, nunca perdi essa estante COMO Eita Esse, esse é o barri da mangueira Olha só como está Olha só como está Esse é o barri da mangueira Olha só como está Não é só como tá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Peguei do Brasil Nos puxinhos Esse é o bairro da mandeira Olha só como tá, olha só como tá Vem, vem, vem Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Salgueiro é o caldeirão Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Ela descem remetermida, a cadeira e regola Ela descem remetermida, a cadeira e regola A cadeira e regola Salqueiro é o caldeirão Onde a novinha rebola e desce até o chão Ela desce e remexe a cadeira A cadeira e regola Ela desce e remexe a cadeira A cadeira e regola DJ Douglas Antunes Já dançou festa junina Já dançou de ser menina As novinha do Orkut Facebook vem dançar As novinha do Orkut Facebook vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Mas hoje eu sou o rei Vem dançar Vem dançar Mas hoje eu sou o rei Vem dançar Vem dançar Mas hoje eu sou o rei O DJ do baile Sabota elas porque elas são Desce elas doidonas de ver E depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a Ana 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 Já dançou festa junina Já dançou de ser menina As novinha do Orkut Facebook vem dançar As novinha do Orkut Facebook vem dançar Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra A bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra O porpozão, o porpozão Então sarra, então sarra A bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra O porpozão, o porpozão Eu pedaço do pecado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar do ouvido Você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo Fazer sua queira feliz verdade Vem matar logo de beijo Enquanto te beijo acabou com a saudade Tô querendo te amar O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez O porpozão, o porpozão Quero sentir seu corpo do meu O porpozão, o porpozão É meu do que beijado O porpozão, o porpozão O tu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez O porpozão, o porpozão Quero sentir seu corpo do meu Deixa eu amar ela Eu pedaço do pecado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar do ouvido Você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo Fazer sua queira feliz verdade Vem matar logo de beijo Enquanto te beijo acabou com a saudade Tô querendo te amar ela O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez O porpozão, o porpozão Quero sentir seu corpo do meu Tô querendo te beijar O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez O porpozão, o porpozão Quero sentir seu corpo do meu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Eu até fiz, já te quis. Me vi tão feliz. Um amor pra mim era sonho. Subi e tento provar. Do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. O povo é o que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora somos todos que te amolem, nem quero saber por que Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Ei, 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 ei O povo é o que te contém O coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, te vai poder trocar de coração Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais Se um perfume me recordar, troque de marca, não use mais Já que me propôs por um ou outro alguém Substituir é o que te contém O coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, te vai poder trocar de coração Eu quero ver então, te vai poder trocar de saudade Eu quero ver então, te vai poder trocar de saudade